Bom dia, bom dia, pessoal. Hoje tá lindo o dia. Eu aqui, indecisa. Se eu pego um trem, se eu espero, sei lá quanto tempo, um bus, que é muito tempo, dentro tá tudo vazio, é assim, domingo, ó. E, é, bem-vindo, vamos lá. Lá longe, mas não sei se serve. Vou tentar ver. Ou ir a pé, que é bom, mas não sou muito afim, não, sabe? É muito longe. Mas, aí, vou escolher aqui, vou esperar mais um pouquinho pra ver se aquele lá serve, ó. Bem-vindo lá, deixa eu ver. Ixi, mas não vai parar aqui. Ixi, é isso aí. Vamos lá.